Olá, 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 olá. Nossa, baixa aqui, senão dá eco. Soyez tous les bienvenus! O que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? Como se apresentar em francês? Mas não é assim como se apresentar em francês. Comment je vais vous présenter sur ma pelle? Tem que se apresentar com confiança. Se apresentar em francês, se apresentar em português, em inglês, qualquer língua, né? Eu acho que é uma tarefa básica e que a gente pode pegar uma fórmula e aplicar pra gente. Então, você não precisa necessariamente estudar gramática, fazer um monte de exercício antes de se apresentar. Então, uma das primeiras coisas realmente é saber se apresentar, né? Então, se você tá indo aí pra um caminho que em breve você vai ter que fazer alguma interação em francês de verdade, ou então uma interação criada. Uma interação criada significa que é aquela interação que o seu professor te proporciona dentro da sala de aula do francês, ou então num curso online, como por exemplo o FCN, os meus cursos online, o que que tem? A gente tem encontros numa plataforma e tal, e aí a gente tem conversação. Então, ela é meio que fabricada, mas é uma interação. Você tem que falar em francês, tem que se apresentar, tem que fazer suas coisas. Então, quando você tá perto de fazer isso, você se prepara. Você se prepara. E a apresentação pessoal é primordial. Então, mesmo que você não saiba ainda o verbo ter, conjugado, tudo bonitinho, mas pelo menos na primeira pessoa você é capaz de falar porque você pegou um modelo de frase e passou pra você, né? Então, eu acho que é muito importante. Tá aqui a figurinha do Petit Nicolá, tem nada a ver, né? O Petit Nicolá a gente já leu de manhã, viu? Ah, que gostoso! Quanta gente aqui com a gente, olha lá, Augusta sempre aqui, super! Merci beaucoup, merci, gente, que legal! Então, olha só, lembrando que os alunos do FCM, do curso fechado, tem uma aula com algumas informações que vocês vão ver aqui, tá? Só que muito mais, tá bom? Com a que tem o PDF, que a gente disponibiliza. Mas aqui, a gente vai fazer junto um negocinho que vai ajudar vocês aí que estão com os conteúdos que busca aí, conteúdo de qualidade gratuito aqui no YouTube. Lembrando que estamos acabando aí, encerrando as matrículas. Hoje é dia 20 de janeiro. Se você está vendo essa live aqui no meu canal Francisco Mademoiselle ao vivo, você pode comentar aí no chat. Se você já é aluno, hashtag aluno FCM. Se você gosta dos conteúdos, hashtag adoro FCM. Não é aluno necessariamente, mas aprende com os conteúdos. E se você está vendo essa aula gravada, depois do dia 20 de janeiro, por exemplo, eu te convido para duas coisas. Primeiro, assina meu canal aqui para você receber as notificações e não perder quando tiver aula ao vivo aqui, que sempre tem conteúdo de qualidade. E a outra coisa é me buscar nas redes sociais, Instagram e Facebook, principalmente no Instagram, tá? Mas no Facebook estamos lá também. Para você ver os conteúdos gratuitos todos os dias que a gente coloca. Eu tenho um contato bem próximo aí com os alunos nas redes sociais, tá? E fique esperto aí na próxima turma, se você está vendo essa aula gravada depois do dia 20 de janeiro de 2020, tá? Que a gente está encerrando mesmo as matrículas e depois acabou, acabou. Vamos lá. Nós vamos partir do princípio que eu preenchi uma ficha. Sabe aquela ficha? Ficha de identité? Ficha de identité. Então, eu preenchi uma ficha com as informações que eu li e aí, a partir dessas informações aqui que estão colocadas, que você também é capaz de colocar, mesmo que você estiver bem no início, são informações que você coloca e preenche na ficha de identité sem verbo. Então, não são frases, veja bem. Então, a partir dessa ficha de identidade que você vai criar para você, depois a gente vai transformar isso em frases, tá? Então, essa ficha de identité aqui, olha lá. Prénom, Janaína. Então, você vai fazer a sua também, tá? Faz a sua ficha de identité aí. Prénom, Janaína. Não preciso nem falar para você o que é nome de família, que você entende, né? Então, é nome e sobrenome aqui. Nacionalité. Brésilienne. Jana, sou homem, o que eu faço? Tira esse N a mais desse E, fica brésilhão. Só até o primeiro N, tá? Brésilhão. Age. Faltou um acento circunflexo aqui no A. Age. Quarenta anos. Quarentão. Etat civil. Marriê. Jana, e se eu for... E se eu for... Casar. Desculpa, solteiro. Célibataire. Do celibato, tá? Célibataire. Se eu for divorciar. Divorce. Profession. Professeur de francês. Família. Você poderia colocar outras coisas. Eu, como um exemplo aqui, só quis falar um irmão e uma irmã. Mas você pode colocar outras coisas aqui também, tá? Un frère et une soeur. Agora, deixa eu corrigir aqui. Une fille. Vou colocar uma filha. É, bom, corrigir, né? Quando eu tinha feito isso aqui, eu não tinha filha ainda não, gente. Ou falhou mesmo, né? Olha lá, ó. Une fille. Uma filha. Un frère. Um irmão. Un ser, uma irmã. Aqui é só pra brincar mesmo com as pessoas da família. Mas você pode continuar brincando aí com o vocabulário de família. Animo. Animais. Deux chants. Dois cachorros. Pode ver que não tem frase. É só o elemento. Vila. Campinas. Brésil. Weekend. Aqui a gente pode entender como lazeres, coisas que você faz no final de semana. Weekend. Aller au cinéma. Então, eu peguei o verbo no infinitivo. Aller au cinéma. Regarder des séries. Assistir séries. Isso aqui é um exemplo. Beleza. Agora, o que você vai fazer com isso? Então, agora, você pode transformar isso em frases pra se inspirar. Você pode transformar isso aqui em frases, tá? Então, eu vou só falar. Você não vai ver escrito aqui. E depois a gente vai ver escrito, sim, com uma outra pessoa. Com uma outra ficha de identidade, tá? Ficha de identidade. Então, eu vou falar. Eu me chamo Jonaína Schmidt. Eu sou brasileira. Eu tenho 40 anos. Eu sou mariada. Eu sou professora de francês. Eu tenho uma filha. Eu tenho um irmão e uma irmã. Eu tenho dois filhos. Eu moro em Campinas, no Brasil. Eu gosto de ir ao cinéma. Eu gosto de ir ao cinema. Então, o que eu fiz com isso? Eu coloquei verbos e preposições. Então, eu formei frases com isso. Formei frases com isso. E é isso que a gente vai ver agora. Essas frases formadas aqui em outro exemplo. Então, primeiro você completa a sua ficha. E depois você vem e coloca os verbos. Você começa a treinar frases inteiras. Então, pensa que a sua apresentação pessoal tem que ter esses 10 elementos aqui. Nome, sobrenome, nacionalidade, idade, estado civil, profissão, família. Você pode falar alguma coisa da família? Animais, cidade e lazer. Ah, Jona, não quero falar de animais. Então, não tem problema. Pode ter nove elementos. Então, se você souber os elementos, declinar esses elementos, aí fica mais fácil de você ter a sua apresentação pessoal nos trinques. De modo que você vai treinar essas frases até elas ficarem na sua cabeça. Vamos pensar agora nessas mesmas frases, só que daí uma pergunta do lado. Então, é resposta mais pergunta. Ô, Jona, mas o ideal não é pergunta mais resposta? O que eu quero fazer é dar um curto-circuito no cérebro de vocês? É verdade, tá? Que isso funciona super bem. É uma técnica. Então, eu dou um curto-circuito assim. Você espera a pergunta, né? Como você se chama? Eu me chamo Nananá. Quantos anos você tem? Eu tenho tantos anos. Qual que é a sua família? Papapipa, papapó. Então, na verdade, a gente vai fazer o contrário para dar um curto-circuito e para que essa informação seja mais rápida e no cérebro de vocês, tá? Vamos pensar que essa amiga aqui, ó, essa fotinha que vocês estão vendo, ela se chama Lea. É uma fotinha de uma jornalista francesa que eu adoro. Depois vocês pesquisam sobre ela, tá? Então, vamos lá. Tem a frase afirmativa, depois tem o et toi, e você? E aí, depois tem a frase, a interrogação, tá? Então, primeiro vem uma frase afirmativa, aí vem, e você? Aí vem a pergunta depois. Então, vamos lá. Je m'appelle Lea Salamé. Et toi? Comment tu t'appelles? Então, não esquece que a entonação dessa interrogação é muito importante. Je m'appelle Lea Salamé. Et toi? Comment tu t'appelles? Je suis française. Et toi? Quelle est ta nationalité? Então, você já vai anotando essas frases, porque elas também são importantes na sua vida, porque não adianta só você falar a sua afirmação, você tem que saber a pergunta que pode te chegar. Quelle est ta nationalité? Qual a sua nacionalidade? Então, pensando naqueles 10 tópicos, tá? J'ai 38 ans. Et toi? Eu tenho 38 anos. E você? Quel âge tu as? Pensando que eu estou te tratando como tu, tá? Quel âge tu as? Que idade você tem? Je suis mariée. Et toi? Eu sou casada. E você? Est-ce que tu es mariée? Você é casado ou casada? Ah, Jeanne, e esse ESC? Pega ele na sua vida, agora, nesse momento, numa aula dessa de se apresentar, só ser iniciante, você só tem que aceitar. Você aceita. Depois, lá, mais pra frente, você vai estudar essa gramática. Agora você aceita. Você é casado? Est-ce que tu es mariée? 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 Internaliza isso na sua vida. Je suis journaliste. Et toi? Eu sou jornalista. E você? Quelle est ta profissão? Qual é a tua profissão? Jeanne enfant. Et toi? Est-ce que tu es mariée? Eu tenho um filho. E você? Je. Então, vai pensando que je é eu tenho. Repete comigo. Je. 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 Eu tenho. Eu tenho. Eu tenho. Je. Internaliza isso. Não esquece mais. Depois você vai estudar a gramática. Agora você tem que saber se apresentar. Jeanne enfant. Eu tenho um filho. Jeanne enfant. Eu tenho um filho. E você? Et toi? Est-ce que tu es mariée? Des-an-fonds? Você tem filhos? Est-ce que tu es mariée? 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 Internaliza essa frase. Você tem filhos? Est-ce que tu es mariée? Est-ce que tu es mariée? Est-ce que tu es mariée? a gente, a gente quer pegar tudo numa coisa só então vai aqui, se apresenta primeiro depois você estuda essa organização gramatical Você tem filhos? Eu não tenho cachorros E você? Eu não tenho 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 Agora o que você tem que fazer agora é isso Eu não tenho Eu tenho Eu tenho Eu tenho Não tenho Você tem cachorros? Eu moro na França E você? J'habite en France E você? Onde você mora? Onde você mora? Onde? Onde você mora? Olha que frase linda Eu gosto de ler E eu gosto De estar Com minha família E você? Que ce que tu aime Dans la vie? Que ce que tu aime Dans la vie? Que que você gosta Na vida? Que ce que? O que? Que ce que? What? Que ce que? O que? Que ce que? O que? O que da pergunta Tá? Então vai decorando assim Que ce que tu aime? O que que você gosta Na vida? Que ce que tu aime? O que que você gosta Na vida? Perceba que esses nove que eu coloquei São os nove que eu tinha colocado ali pra vocês Os nove Nove ou dez tópicos Entendeu? Então, você não vai A sua apresentação Tipo pessoal, assim, básica Ah, vai falar mais da profissão Das experiências e tal, pronto Daí já é outra história Essa aqui é a informação básica que você é Obrigada a dar Eu até tô falando mais de lazer Também, que é o gem Colocando animais aqui pra ficar Um pouco mais completa aqui Pra vocês se inspirarem nessas Nessas apresentações Se você se inspirar nessas apresentações Você consegue, certamente, montar a tua Mas não monta só com a frase afirmativa, não Pensa sempre na pergunta que pode acontecer Tá bom? Nessas perguntas aqui que estão em negrito Elas têm que acontecer pra você Essas perguntas aqui que estão em negrito Você tem que estar preparado pra ouvi-las também Eu vou falar uma vez só a pergunta Como tu t'appelas? Qual é a tua nacionalidade? Que age tu é? Est-ce que tu é marié? Que é a tua profissão? Est-ce que tu é des enfants? Est-ce que tu é des chiens? Ou tu habita? Est-ce que tu é um inferno, dolari? Aí você já internaliza também que je nempa é Eu não gosto Je nempa Eu não gosto Je nempa Eu não gosto Je nempa Je nempa Je nempa Eu não gosto de Je nempa Eu não gosto de Faz musiquinha Faz musiquinha Je me Eu gosto de Je me Eu gosto de Je nempa Eu não gosto de Je nempa Eu não gosto de Você tem que decorar essas frases agora na sua vida Se você tá começando Depois você vai estudar essa gramática aí A pergunta seria O que você não gosta? Do que você não gosta? Sei lá Que ce que tu nempa? Que ce que? Que ce que? O que? Lembra disso Que ce que tu nempa? O que você não gosta? Que ce que tu nempa? O que você não gosta? Bom Tré bien Agora deu 10 Ai gente Ah pronto Vamos treinar? Ó Agora aqui Embaixo tem um negocinho aqui Tá escrito Ó lá Nome Sobrenome Não Primeiro tá O nome de família O nome Idade Nacionalidade Cidade Línguas que ela fala Gostos e preferências Gostos Então o que nós vamos fazer? Vamos transformar isso aqui em frase Ai Coxa Mahalentatisana Vamos transformar? Exercício Vai Deixa eu pegar aqui Vamos escrever aqui comigo Vai Deixa eu trazer pra cá Vamos pensar Que Pera aí A gente vai treinar na primeira ou na segunda pessoa? O que que eu tô pedindo aqui? Pera aí Treinar com a primeira pessoa do singular Eu vou pensar que eu sou essa menina Eu vou pensar que eu sou ela Tá? Eu sou ela Credo Que eu sou essa menina Vamos lá Primeira pessoa Vai Comigo Vou trazer frases inteiras Je m'appelle Marie Marie Dupuis Eu quero um pouco menor Porque tá muito grande A gente não precisa Dessa grandeza toda aqui não Pera aí Deixa eu diminuir um pouquinho aqui Tá muito grande Ai Ficou melhor Pronto Aí J'ai J'ai Eu tenho J'ai Vingt-cinq Nacionalidade francesa Então Je suis Fran Fran Vou colocar aqui Fran Francesa J'habite A Grenoble Eu moro em Grenoble Então vai vendo Já vai interiorizando Que a cidade é a preposição A Anglais e espanhol Je parle Eu falo Ai Eu quero aumentar isso aqui Je parle Anglais E espanhol Eu gosto de foto e leitura J'aime La foto E la leitura Coisa mais linda Eu gosto de foto e de leitura Ai Jana Cadê o dedo Não interessa a gramática Confira em mim É isso aqui agora Eu gosto de foto Je me la foto Eu gosto de leitura Je me la leitura Internaliza Ainda de mamãe Vamos ver o outro exercício Anotou? Ficou bonito? Não ficou? É um treino É um treino Pra você fazer isso aqui Quem é do FCM Tem esse tipo de treino E muitos outros Uma tonelada de outros Vamos lá Vai Agora tem outro Agora a gente vai treinar Com a terceira pessoa Do singular Nós vamos transformar Isso que você está vendo Aqui embaixo Do carrinho Vamos pegar esse carrinho Aqui Esse menininho Que está se apresentando Pegar todas essas frases Que você está vendo E vamos transformar Para a terceira pessoa Do singular Ou seja Vai ficar ele Il Tá bom? Ele Tá? Então é isso que você vai fazer Ó Pessoal do FCM Que está começando o curso agora Uma das primeiras aulas é essa Tem alguma coisinha Que está aqui Que você está vendo E tem muito mais outras coisas Tudo em PDF Tudo para você Tá? Agora vamos treinar aqui comigo Ó Vai Pegar bloco de notas Transforma isso aqui Na terceira pessoa Então vamos lá Só internaliza aqui comigo De uma pele Karim Então tem que ser E ele se chama Il Sappelle Karim Karim Isso em marrocan Eu tenho que transformar então Il Ele é Marrocan Pronto Eu acho que o francês Tinha que estar no A primeira letra Tinha que estar no Maiúsculo Tá gente? Que eu escrevi agora há pouco Marrocan Eu tenho 23 anos Então tem que ser Ele tem Il A 23 Ele tem 23 anos Internaliza aqui Il a 23 Ele tem Il a 23 Je suis étudiant Il est Étudiant É J'habite Bordeaux Il a Habite Aí gente Tem um negócio super legal Que vocês podem aprender já Que é o seguinte Quando você usa o verbo habiter Por exemplo Você tá falando assim Ele mora em Bordeaux Tá vendo? Eu posso colocar assim Il a habite Bordeaux Que é o nome Que é a cidade Ou você pode Não colocar nenhuma preposição Também tá certo Então já fica a dica Pra vocês aqui Il a habite Bordeaux J'aime beaucoup le sport Il aime Bo Beaucoup Ele gosta muito de esporte Il aime beaucoup Le sport Fica a mesma coisa Je parle arabe, français e anglais Então ele fala Eu falo arabe, francês e inglês Então eu tenho que escrever Il parle Arabe Francais E anglais Ai que lindo exercício feito Coça mais linda Depois você pode trocar Você pode ir declinando Você pode falar Pode colocar o ela Pode colocar outra pessoa E você vai Claro que você vai ter que pesquisar Como é que conjuga o verbo Naquele caso ali Tá? Mas a ideia é Siga essa regra aqui Que fica legal Porque eu tô me apresentando E eu sou capaz também De apresentar uma terceira pessoa Isso é muito importante Tá? A gente não pode ser Doistinha, né? Tem que saber apresentar Outras pessoas também Vai, outro Deixa eu pegar aqui Aí, ó Terceira pessoa do singular também Então tem o Eduardo Eduardo Brasileiro Aqui a gente tá vendo E aí O que nós vamos fazer? Transformar na terceira pessoa do singular Também vai ser ele Então vamos pegar aqui Nosso bloco de notas E vamos escrever frases Mudando a primeira pessoa do singular Para a terceira Alors, attendez Um segundo Hop E Tá? Bonjour Vamos lá Il s'appelle Eduardo Il a Vou colocar frase por frase Aqui embaixo Fica mais fácil pra vocês Il a 18 Il é Brésilien Ih, agora aqui tá com minúsculo Aí agora eu não me lembro da regra Eu acho que não precisa ser maiúsculo não Ai, ai Acho que pode ser Tanto faz Já Tem uma regrinha Alguma coisinha que me fugiu agora Já Não, já habita não Ele mora, né? Il habita Então ele mora no Rio Ele é estudante, né? Do colégial O lycée é do colégial Je parle anglais Então Il parle anglais Anglais Português E Francais Que lindo J'aime le foot et la natation Ele gosta de futebol Eu gosto de futebol e de natação Então Ele gosta Il aime Le foot Et la natation E aí você Pega isso pra você E vai colocando as informações da sua vida Se você quer apresentar alguém Que é homem Você vai pegar isso aqui E você vai colocar as informações O vocabulário Só que falta Pra você Ter essas frases Dentro da sua realidade Tá? Très bien Outro Muito legal Agora, ó Outro exercício Estrelas que falam um pouco francês Olha O Justin Bieber Ele é canadense Daí ele já se meteu a falar francês algumas vezes e tal Mas ele não é muito bom não, tá? Ele é péssimo no francês Mas tudo bem A nossa ideia é aqui, ó Pegar Dar uma lida aqui Rapidinha Numa apresentação dele Falando Só que essa apresentação aqui Está na terceira pessoa Tá? Tipo uma apresentação de revista e tal O Justin Bieber E o nosso maravilhoso Oco Essa mais linda Vem morar com a mamãe Bradley Cooper O Bradley O Bradley fala francês Vocês já viram, não viram? Quem já viu o Bradley falando francês? Ah, coisa mais linda Então tem uma apresentaçãozinha dele aqui Na terceira pessoa Tipo, não é ele que está falando Não é, entre aspas, a voz dele Do Justin Bieber E do Bradley Cooper O que nós vamos fazer? Nós vamos treinar Para transformar essa apresentação deles Na primeira pessoa Isso é bem legal também Você pega a apresentação E você treina É um exercício Então vamos ver primeiro A do Justin Bieber aqui, ó Cantor canadien A estudiar o francês Há 10 anos Mas ele tem dificuldade A se exprimir Em francês Hoje Cantor canadense Estudou francês Há 10 anos Mas Ele tem dificuldades Em se expressar Em francês Hoje Bradley Lindo também Mãe Durante seus estudos universitários O ator Bradley Cooper Foi para a França Foi um programa Ou é um programa De intercâmbio Ele morou Numa casa de família E ele morou Numa casa de família Durante seis meses Em Aix-en-Provence Ó Maintenant Agora Quando ele está na França Ele responde Às entrevistas Em francês Pendant seus estudos universitários L'auteur L'acteur Pardon L'acteur Bradley Cooper Estou ali em França C'est um programa de change Il a habité Chez une famille D'accueil Pendant 6 mois A Aix-en-Provence Maintenant Quando ele está em França Ele respond Ils répondent Les interviews en français Ai Vocês já viram? Quem já viu? Vocês já viram? Pronto Aí, o que nós vamos fazer? Exercício Vamos transformar as apresentações que vocês viram Na primeira pessoa, como se fosse você Tá? Pega o Just aqui Just Bieber, então o que nós vamos fazer? Vamos abrir o nosso bloquinho de notas aqui Vamos juntos pegar É um exercício, tá? Vamos pegar isso aqui E vamos colocar O que a gente puder, né? Tem coisa que já tá no verbo no infinitivo Não dá pra mudar. Vamos lá Je... Ah, você pode colocar, ó Je m'appelle Just Justin Bieber Je m'appelle Justin Bieber Je suis chanteur Et J'ai étudié Le Français Il y a Dix ans À dez ans Dix ans Point T'es Des Dificultés À M'ex M'exprimer Tem que mudar ali É se exprimir Se Me exprimir, né? Espeçar M'exprimer En français Aujourd'hui Dui Tá bom? Pronto Olha que bonitinho esse exercício Transformei O que tava ali numa revista Na primeira pessoa Tá? Agora vamos pegar o nosso amigo Cadê ele? Cadê? Cadê ele? Não pode falar cadê ele Onde ele está? Vamos Agora vamos pensar numa apresentação Como se fosse Na primeira pessoa aqui, ó Deixa eu pegar aqui Vai Pendant Jumapele Vamos começar com Jumapele, né? Jumapele Bradley Cooper Pendant Mes études Universitaires Ah tá Je me appelle Bradley Cooper E eu ia colocar assim Je suis acteur Pronto Eu sou ator, né? Pendant mes études universitaires J'ai fait Um Programme Échange Échange, point J'ai habité Chez une famille D'accueil Pendant six mois À A Aix-en Provence Que é o nome de uma cidade lá Na Provence Ponto É, isso Maintenant Quand Je suis En France Je réponds Aí é com S Que é a primeira pessoa Os interviews En français Ó Deixa eu ver se saiu inteiro aqui pra vocês Certinho Lindo, não é, gente? Esse exercício Ah, isso aqui ficou Cobrindo um pouquinho Aqui pra vocês Ele aqui, ó Fazer um pouquinho mais pra cá Aí Ah Perdeu um pedacinho aqui Tudo bem Mas vocês já tinham lido, né? Savá Savá Linda De zanazana Confere aí Ver se tá certo Tá? Deixa eu pegar aqui Deixa eu ver Que eu acho que Valentina vai vir aqui comigo Que é Alguém ver isso aí Não Ela se é dodô Não Ela tá fazendo dodô Ela tá dormindo Achei que ela fosse vir aqui comigo agora Daco Ah Vocês gostaram, gente? Não é legal? Ó Deixa eu te contar Ai, para Deixa eu te contar Que a gente tá encerrando as matrículas Tá? Só repetindo aqui 95% das vagas preenchidas Já tá Tipo assim Eu acho que já deve ter acabado Mas depois vocês falam Com a minha equipe Se vocês tiverem alguma pergunta Tá? A gente tá encerrando as matrículas hoje Tô muito feliz Que entrou muita gente Eu tô muito feliz Por exemplo Silmara Cardoso Que Minha seguidora Seguidora do Francisco Marmozelli Já faz um tempo Sempre participa E finalmente É Silmara Entrou na nova turma Cara Eu fico tão feliz Quando isso acontece Sabe por quê? Porque eu sei Silmara Que você Vou falar isso ao vivo aqui Que você Segue vários outros Conteúdos Vários outros professores Que tem cursos E que agora Você resolveu Se matricular E investir Porque também não é Ah tá De graça você já tem Mas você resolveu E acreditou Que você vai investir Agora num curso Que vai te dar orientação Que vai ter uma professora A seu lado E você Me escolheu Então Muito obrigada A minha cibocu Isso a Silmara Que eu tô aqui lembrando E tem muitas outras pessoas Que já aconteceram Com outras pessoas também Que Que me seguem Há um tempão E aí de repente Falou assim Não Que seguem outros Outros canais também Claro que a gente tem um monte O sol nasce pra todos E aí Falou não Eu quero Eu sei o conteúdo Porque eu tenho certeza Que o seu conteúdo O seu curso E o seu acompanhamento Vai me chegar Vai me fazer chegar O meu objetivo Eu tenho certeza Tá Silmara Tamo junto Merci Merci beaucoup Gente Hoje à noite tem mais Tá Hoje à noite Nós temos uma live Também Às 8 horas Aqui no Youtube Falando De Confiança Quando tem mais confiança Pra falar francês Então a gente também Vai fazer uns exercícios E tal Vai ser muito legal Esse é pra todos os níveis Espero Encontrar vocês por aqui Hoje então Aqui no canal Às 8 horas Se você tá vendo Esta aula gravada Depois do dia 20 de janeiro É sinal Que A matrícula Pra esta turma Já encerrou Mas me siga aí Nas redes sociais Pra você ficar sabendo Das próximas turmas Merci beaucoup Bonne journée Bom dia pra todos E à la prochaine